Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da coisa que eu mais amo no Instituto Federal que é o meu curso técnico Eu já contei em vídeos anteriores de por que eu entrei no Instituto, como que é o Instituto, como entrar no Instituto tour pelo Instituto, então tem muitos mais vídeos aqui no canal relacionado ao IFE então se você quiser, só dá uma procuradinha aqui e eu falei pra vocês no primeiro vídeo que eu gravei sobre esse tema que eu queria trazer um pouquinho contando como é cada curso disponível no meu Instituto Federal E nada melhor que começar falando do meu curso, que é uma coisa que eu amo de paixão que é um dos motivos principais que me fizeram entrar lá e aguentar tudo que eu aguentei até agora que eu estou no terceiro ano Olha, eu quero deixar bem claro que essa é a blusa mais bonita que vocês vão ver na face da terra, viu? Eu estou com moletom, porque eu não achei a blusa, eu tenho a blusa, a polo e o moletom, gente Pode falar, é o curso mais bonito que tem Quando eu decidi entrar no Instituto, esse curso técnico era novo Não tinha turma ainda, então assim, eu seria da primeira turma Era tudo novidade, eu não sabia o que ia acontecer, como que funcionava Não tinha ninguém assim pra me pedir ajuda e falar Ah, o que você estuda, o que vocês veem Não Então eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu passei no Instituto Federal que eu escolhi esse curso Foi que eu joguei no Google o que era computação gráfica E o Wikipédia me deu a seguinte definição A computação gráfica é a área da computação destinada à geração de imagens em geral Em forma de representação de dados e informação Ou em forma de recriação do mundo real Ela pode possuir uma infinidade de aplicações para diversas áreas Desde a própria informática a produzir interfaces gráficas para softwares Sistemas operacionais e sites na internet Quanto para produzir animações e jogos Então basicamente, esse é o resumo de o que é meu curso Como eu disse, eu fui a primeira turma Então, tanto pra nós quanto pros professores Era um mundo assim, de descoberta Os professores já trabalhavam nessa área antes Mas no quesito assim, de aplicar pra ensino médio Pra curso técnico É uma coisa totalmente diferente do que aplicar pra aluno de faculdade Então foi tipo... O primeiro ano foi nos anos assim Que eu lembro que a gente passou Passando de sufoco, entre aspas Porque era tudo novidade Era tudo adaptação Era tudo de que a gente precisava fazer Mas não tinha como O que a gente ia fazer O que que tá acontecendo Então foi muito difícil o primeiro ano Em questão do curso técnico A gente passou por muito perrengue Mas hoje, graças a Deus Desde o ano passado Que é a turma antiga do primeiro ano E desse ano, eles não passam mais, né? Então como eu disse, a gente foi os ratos de laboratório No primeiro ano, eu estudei programação e animação 2D O que que é isso? Eu utilizava a interface Blender e o Unity Pra criar, no caso, os personagens Pra criar o cenário E introduzir esses personagens E esses cenários Com códigos de computação Pra criar o jogo Que pra mim era a parte assim Mais incrível do meu curso A coisa que eu mais gostava No começo foi muito difícil Me adaptar com programação Com todo aquele linguajar Aqueles códigos Mas depois que eu peguei o jeito Eu desenvolvi um certo amor Sinto muita saudade hoje Daqueles, né? Depois de umas notas baixas A gente recupere E vai bem o resto do ano Então é muito legal Porque a gente pegava o Blender E no Blender a gente criava os personagens Por exemplo, o primeiro joguinho que a gente criou Era um joguinho, tipo, do Mario Kart Só que aí, tipo, você podia criar qualquer personagem que você queria E eu criei Como se fossem dois personagens em Irmãos Como se fossem Gravity Falls, sabe? E eu criei eles no Blender E depois a gente criou um cenário E desse cenário a gente jogou ele pro Unity Que a gente fez a programação inteira De todos os movimentos possíveis do jogo Tipo, nosso movimento do boneco levantar a mão Do boneco chutar Do boneco correr Do boneco pegar Do boneco lutar Tudo, gente Era uma coisa assim, fora do normal Coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer na minha vida Também tínhamos modelagem A parte da modelagem também influenciava muito No caso da animação Porque a animação é assim A modelagem a gente cria o personagem A animação a gente cria como se fossem os movimentos Entendeu? A gente coloca, por exemplo, o osso A gente cria um osso aqui pra ele mover Pra ele fazer tal movimento no jogo A gente cria um osso na perna A gente vai animando o personagem, né? Esse nome E a programação é os códigos que a gente cria Pra poder animar essa modelagem Entenderam, né? É tudo interligado um com o outro Também tínhamos introdução informática Que era coisas básicas de ensinar Tipo, como usar o Word Como usar o Excel Como usar o computador em si Eu lembrando que tinha muito código binário Eu odiava Odiava, 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 odiava Odeia até hoje quando eu vejo essas contas Tivemos desenho técnico Que era assim A professora foi a minha paixão, gente Um beijo, Aline Aline é a melhor professora que tem nessa vida E desenho técnico A gente usava o AutoCAD Não sei se vocês já ouviram falar Mas o AutoCAD é muito utilizado por engenheiros Por arquitetos Quando vai construir, tipo, plantas de casa Essas coisas E a gente utilizava o AutoCAD Pra construir plantas de casa Então, né, gente? Assim, ó Sou meia meia Eu sei fazer tudo nessa vida E eu lembro que era muito legal Muito legal E a gente passava muita raiva também Porque, tipo, se você errava uma linha Você errava o projeto inteiro Se você esquecia um extrude Você ferrava Ferrava com o seu trabalho Eu lembro que na hora da prova Era um sufoco Porque não era tanto tempo assim E tinha que fazer tudo perfeitinho Os desenhos lá no AutoCAD Aquelas coisas E eu lembro que se eu errava alguma coisa Eu chorava Porque eu não tinha tempo de começar do início Edições de imagem e diagramação A parte de edição de imagem A gente mexeu muito no Photoshop Eu lembro que foi quando eu aprendi A usar o Photoshop Que é aquelas coisas básicas De como tirar espinha Como emagrecer Como fazer aquelas Eu não sei se vocês já viram Imagens de zoeira na internet Que colocam assim Ah, faz um convite de aniversário aí pra mim Por favor A gente aprendia tudo isso Nessa parte de Como montar convites Como fazer recortes Fazer Brincar com a iluminação na foto Mudar completamente a foto Tanta parte assim de recorte Quanto de cores Estudo Então Era tudo Que a gente aprendeu no Photoshop Eu gostava bastante Eu gostei muito do Photoshop Hoje assim Eu sei mexer graças a isso Obrigado No segundo ano A gente teve programação E animação 3D No primeiro foi 2D E no terceiro foi 3D Mudou muito pouco a pouco Assim Coisa que muda do 2D pro 3D O que muda mais no caso É a parte da modelagem E a parte da programação Que muda só alguns códigos Mas eu não sei Eu prefiro o 2D Eu acho muito mais bonitinho o 2D Mas o 3D era incrível Mas assim Eu passava muito sufoco Porque o 2D é uma tela plana Tipo Você tá criando um personagem Numa tela só O 3D é tipo Tudo ao redor É 360 graus Que você tem que criar Então dava muito mais trabalho Do que o 2D Então Era a mesma coisa Tinha programação, animação 3D e modelagem Os três são interligados Só que a diferença é que Era bem mais difícil Que no primeiro ano Tivemos relações profissionais De informática Que era quase a mesma coisa Que a introdução à informática Essas coisas de relações De profissionais de informática Que a gente aprendia a fazer No caso É Tipo Regras da BNT Criar trabalhos Criar todas essas coisas formais Pra gente usar Nos nossos trabalhos Nos nossos seminários Era muito bom Eu vivia fazendo trabalho De escola Durante essa aula E tivemos também Desenho e pintura digital Que é uma coisa Que eu sinto muito saudade Foi quando eu aprendi Assim a desenhar Só que no computador Que a gente criava os personagens Eu ficava o tempo todo Criando, pintando Colorindo Então digital Também tinha a mesa Tinha toda aquela coisa E... É isso E no terceiro ano Que é o ano que eu estou O último ano A gente tem edição de áudio E vídeo Que é a matéria Assim que Me incentivou Assim O curso em si me incentivou A entrar no instituto Mas essa matéria Foi assim Foi tipo Uau Eu quero entrar no instituto Por causa disso Que é a matéria Que é a matéria de edição De áudio e vídeo Porque eu utilizo muito Por questão do canal Do blog Essas coisas É... Eu gosto muito Eu já tive... Eu fechei a primeira prova Ainda não tive a segunda Mas a primeira prova Eu fechei Então... É uma coisa que eu já domino Porque faz três anos Que eu mejo com isso Então eu tenho facilidade Nessa matéria Pelo menos no sumo Eu tive facilidade, né gente Assim, de cá De primeiro Então meu curso técnico Basicamente é isso Que você tem Nos três primeiros anos O primeiro ano Infelizmente só tem um, né Uma matéria técnica Mas basicamente O curso técnico inteiro É relacionado A criação de jogos Você faz jogos Você faz criação de imagem Você monta o universo É fora do normal É... Eu lembro que uma vez A gente criou um jogo Um jogo de terror E a gente colocou O óculos de realidade virtual E gente A hora que eu vi Meu jogo pronto No jogo de... No óculos de realidade virtual Eu pirei Eu percebi Eu falei Meu Deus do céu Eu amo esse curso de paixão Era muito incrível jogar Todo aquele mistério Aquele suspense Toda aquela coisa Que você demorou tempo Pra criar Tava ali pronta É como se você tivesse um filho Sabe? Quando a gente criava Um jogo bonitinho E tinha que... A gente tinha que apresentar trabalho Todo final do ano Que chama M-Tech Que é a Mostra Técnica e Científica Da minha escola Então a gente tem que ter alguma coisa Tipo assim Relacionada ao curso técnico Pra mostrar E como meu A gente criava jogo A gente tinha que criar um jogo Durante o ano inteiro Pra mostrar no final do ano E quando eu vi esse meu jogo pronto Eu falava Meu Deus do céu Eu amo Era muita emoção Sério Vocês não tem noção É muito legal Então se você é do tipo Que gosta dessa área de gamers De desenhar De modelar De jogar também Porque você acaba jogando muito na aula Nesse seu próprio jogo Ou jogo de outros colegas Esse curso é perfeito pra você Eu sei que esse curso Tem no campus Aqui Da minha cidade O campus Parque Tecnológico E no campus Uberlândia Centro Eu não sei mais Se tem outros lugares Pelo Brasil Se tiverem Deixa aqui nos comentários Tá bom Pra outras pessoas Conhecerem também Então é isso Eu tentei falar de uma forma resumida Mas não sei se deu muito certo Sobre o que é o meu curso técnico É... Como eu disse Eu sou apaixonada por ele Gente Eu sou apaixonada por esse curso técnico Vocês não tem noção Os próximos vídeos do canal Eu quero trazer vídeos De outros cursos técnicos De agropecuária Manutenção e suporte informática Eletrônica Química Administração Então eu vou convidar pessoas Que fazem, né Essas aulas Pra mim falar pra vocês Um pouquinho De como funciona O técnico delas Beleza? E eu falei muito técnico Nesse vídeo Desculpa Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam De inscrever-se aqui no canal De dar um like Nesse vídeo E de compartilhar ele por aí Se vocês quiserem Que eu grave algum outro vídeo Algum outro tema Relacionado ao Instituto Deixem aqui nos comentários E... Meu celular quebrou Se vocês quiserem Que eu grave algum outro vídeo Relacionado ao Instituto Federal Deixem aqui nos comentários Que eu vou gravar pra vocês Tá bom? Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo